Música Segunda-feira, 2 de janeiro de 2020 No Diário Oficial de hoje foi publicada uma série de atos do novo governo que estão sendo apelidados de revogaço porque eles tornam-se em efeito medidas do governo anterior Entre os decretos assinados por Lula, um derruba normas que facilitavam ou ampliavam o acesso a armas de fogo e munição Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram as famílias brasileiras O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo O Brasil precisa de segurança O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo Entre outras providências, o decreto de Lula determina o recadastramento de todas as armas compradas desde maio de 2019 até agora isso num prazo máximo de até 60 dias O documento também autoriza a criação de um grupo para propor uma nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento Agora é correr atrás do prejuízo Outra medida imposta por Jair Bolsonaro e que Lula quer derrubar é o sigilo de 100 anos sobre documentos e informações da administração pública Entre eles aí o famoso cartão de vacinação do presidente da república ainda mantido sob sigilo Pois bem, o presidente Lula determinou à CGU que reavalie os sigilos Gente, as verdades secretas do governo Bolsonaro podem municiar sim a polícia e o Ministério Público de provas em investigações e processos contra o ex-presidente Atenção para isso, hein? Agora, voltando aos decretos Empresas estatais que estavam no corredor da privatização também foram poupadas, ao menos por enquanto Estão suspensos os processos de privatização de Petrobras, Correios, Empresa de Administração de Petróleo e Gás Natural SA Dataprev, EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação Núclebras e Equipamentos Pesados SA CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados Além de Imóveis e Armazéns da Conab Companhia Nacional de Abastecimento Lula também assinou o decreto transferindo o COAF O famoso COAF, o Conselho de Atividades Financeiras De volta para o Ministério da Fazenda E ele ficará sob a alçada de Fernando Haddad Que tomou posse hoje junto com outros 36 ministros Ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad assume a pasta da Fazenda Prometendo não lançar mão de mágicas Nem de praticar os chamados malabarismos financeiros O ministro se comprometeu com a responsabilidade fiscal E disse que ela é um dos direitos do cidadão Que precisam ser respeitados Em seu discurso, Haddad falou em restabelecer Relações comerciais com o mundo E disse que vai correr atrás do prejuízo Para poder fechar o ano com um déficit menor Que os 220 bilhões previstos para 2023 Uma herança aí do governo Bolsonaro Pois bem, como é que Haddad vai atingir essas metas? Ele falou em corte de gastos Falou em revisão de isenções fiscais E falou também em atração de investimentos estrangeiros O ministro deve saber do que está falando Afinal de contas, ele não é um novato na política Ele não é nenhum novato na administração pública também E ainda é um técnico na pasta Ou seja, ele é um economista de formação Merece, no mínimo, um voto de confiança A fala de Haddad, segundo o noticiário Gerou no mercado, ora otimismo, ora insegurança Isso a depender do veículo que transmitiu a notícia Fato é que ninguém elegeu esse tal de mercado E eu vou dizer uma coisa, hein? O mercado só pensa no próprio umbigo É pra isso que ele existe Ele tem lado, gente, não se iludam Ele tem torcida A razão de ser do mercado É dar lucro aos acionistas e investidores E tudo bem Mas olha só o paradoxo Governo não é mercado E eleitor não é investidor Enquanto o mercado cuida do interesse de uns O governo precisa olhar para o interesse de todos O governo existe pra cuidar das necessidades do povo Não das ambições do mercado Que são legítimas, diga-se de passagem Mas daí querer que o governo se renda Daí querer que o governo se prostre Que o governo sirva exclusivamente ao mercado Aí é querer demais, né? Outra confusão que se faz constantemente É sobre se o governo deve cuidar das contas públicas Ou do bem-estar social E eu digo Não é um ou outro É um e outro Porque economia não é uma conta simples De adicionar o que se arrecada E diminuir daquilo que se gasta Economia é sobre garantir o uso eficiente dos recursos Investindo mais onde precisa-se mais Cortando o supérfluo em tempos de crise E se preparando pro futuro Pros tempos futuros Isso é economia Mas olha só Não haverá futuro Se a gente não garantir o presente Não há economia eficiente Sem proporcionar direitos básicos à população Não há Estado decente Sem Estado de bem-estar social A razão de ser do Estado É servir ao povo que ele representa Então, Estado que se preze Ele é presente onde é mais necessário E qual a necessidade mais premente A necessidade primeira do ser humano Sobreviver Então, economia eficiente Tem ao menos que garantir o mínimo De alimentação De saúde De moradia De educação Depois vem o resto Não é assim na casa da gente? Olha só Quando falta dinheiro na casa da gente Primeiro o que a gente faz? A gente corta o menos essencial O último corte É na comida É no remédio Então, não venham me dizer Que programas sociais Podem ficar para depois Depois quando? A fome pode esperar? Até quando a fome pode esperar? E a saúde? Quanto tempo o doente resiste A retomada da economia, por exemplo? E o sem teto, sem moradia? E a criança sem escola? Em nome da estabilidade Que jamais foi alcançada Em nome da previsibilidade de gastos Em nome dos interesses dos investidores E da santa paz dos mercados? Até quando vamos adiar e investir No nosso próprio povo? Eu sou Raquel Scherazade E esta é minha opinião Boa noite, Brasil Tchau 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 Tchau